Ei pessoal, e sejam bem vindos a mais um episódio de S23 Notchern E o Manor está apitando, o que significa que nós teremos a nossa batalha contra o Fiends aqui E é, eu quis começar esse vídeo um pouco diferente, ou pelo menos mais rápido, porque... Por que não? Eu já estava cansado de começar os episódios em um lugar super pacífico e tudo mais Então por que não começar de cara com um demônio? Eu sei que ele decidiu aparecer Uh, olha ele aí, Red Rider Cara que nem sequer lagou o jogo quando ele apareceu, isso é impressionante Hum, então você ainda está vivo? Você conseguiu derrotar um de nós Muito impressionante Mas eu não irei pegar tão leve quanto o White Knight Minha armadura, carmezim, brilhará com o seu sangue A morte te aguarda, damn fiends É Por algum motivo essas caveiras me fazem pensar nessa voz no final delas Mas... Só loucura é o meu prazer Então vamos começar? Claro cara, eu não tenho medo Eu acho que eu vou derrotar ele em um turno só, eu não tenho certeza, mas... Se tudo estiver indo como eu tenho planejado Um Fog Breath só pra garantir E logo depois eu vou só encher ele de buffs e de buffs E aí com um Focus e um Divine Shot Teoricamente eu vou vencer ele Eu não sei Talvez se ele tivesse com dois turnos de Racunda e eu com dois de Tarukaja Seria mais do que o suficiente, eu teria certeza absoluta Mas... Um Tarukaja e... Focus Ó, nós podemos tentar Essa habilidade é um salto, cara E o problema desse cara é que nós temos que derrotar ele muito rápido Por isso que eu decidi upar um pouco em outros episódios antes de lutar contra ele Porque... Se nós enrolarmos demais Ele vai estacar Tarukaja E nós não queremos isso Então vamos dar outro Racunda aqui No próximo turno do Baphomet, vocês já sabem Nós vamos... Passar o turno Porque não tem nenhum debuff para usarmos com ele E mais um Tarukaja Aliás, eu posso dar um Racunda aqui também Tá, ele tá com dois de Tarukaja E um de Tarukaja pra gente Focus Eu acho que é o suficiente Vamos ver o quanto de dano que será que vai dar Minha nossa Ok, não matou ele Mas já é bastante dano E... Eu acho que no próximo turno ele se consegue Infelizmente não foi em um hit só Teria sido impressionante se fosse Mas é Infelizmente Oh fuck, não É... Eu detesto essa habilidade Porque se ela me deixa electrocutado Isso seria um problema Mas não tem problema Nós vamos conseguir derrotar esse daqui Sem problema nenhum Outro Racunda agora Só pra... Na real É melhor o Curado me finge Eu... Eu não tenho certeza se eu vou conseguir Aguentar o próximo turno dele Se eu errar pelo menos O meu Divine Shot Que nunca aconteceu até agora Mas se eu errar eu... Eu vou só ter que recomeçar o episódio Eu não sei se eu tô afim disso Então vamos colocar mais um nível de Racunda nele Pra ele ficar com três níveis de Racunda Eram três Não, agora ele tá com dois E agora sim o Divine Shot Que deve encerrar Essa batalha Isso Pessoal Era pra ser um fim Um desafio De Manorah e tudo mais Nós já temos um Pegamos mais um agora E só falta mais um Pra podermos colocar no pedestal Faltava mais um Era um quadro Não Eu preciso derrotar os quatro ainda Eu só derrotei dois agora Quer saber Nós vamos atrás do próximo ainda nesse vídeo E eu diria que agora Não tem muito o que fazer Eu tenho que ir até o Isamu Mas Eu posso Ele pode esperar um pouco Eu gosto de fazer essas pausas Entre uma parte e outra da história Pra poder Fazer o que tiver que ser feito Tipo fusões Ou Pegar os Miner Em uma espécie de Side Quest Embora não seja É uma Side Quest Não é um evento que você pode optar ou não Por fazer Não é Necessariamente obrigatório Você ter todos os Manorah Mas Se você quiser o tal do True Demon Ending Eu acho que você vai precisar Cadê o raio do hospital de Shinjuku Ah Tava bem na minha frente É Vai ser bem aqui que nós vamos encontrar O próximo Manorah E eu diria que é o mais difícil de todos Não da luta A luta vai ser tão fácil quanto essa Mas Encontrar esse cara Sem um guia Eu não sei como você faria isso Você literalmente tem que decidir voltar Para o hospital onde você começou o jogo A primeira área dele Uma área que não vai te dar absolutamente nada de interessante Voltando pra cá Mas é O jogo não te diz Mas você tem que voltar pra cá E não só voltar pra cá E não é em um lugar assim tão fácil de você se imaginar Estando Não é onde você lutou contra o Forn E usou coisa do tipo Não Vocês vão ver onde que é É no lugar Mais escondido de todos Eles fizeram um bom trabalho Deixando esse jogo difícil Eu não vou negar No início da série eu falei Que esse daqui era um dos RPGs mais difíceis de todos E até agora ele tá Mantendo esse título Não tanto na hora da luta Porque quando você já Sabe o que tem que fazer Não é tão desafiador assim Se você tá jogando isso daqui pela primeira vez Com certeza é Mas esse jogo é difícil Porque Ele faz de tudo Pra você odiar ele Tudo E como um dos objetivos É esconder as coisas E fazer puzzles Super chatos De serem feitos Então teoricamente Ele é difícil de se zerar Mas não porque é difícil Eu tô me estendendo demais aqui Deixa pra lá Enfim Nós vamos seguir esse caminho daqui Lá pra onde a gente encontrou a Pixie Pela primeira vez Se lembram disso Pois é Mas ainda não é aqui Eu Eu tenho mesmo que ter essas lutas Eu poderia ativar o Storm Mas Eu não sei cara Eles poderiam impedir Com que você encontre Esses demons por aí Se eles são Um nível Extremamente abaixo Não é galera Se você não puder encontrar eles assim Você talvez não consiga fazer Fusão Pegando eles pra vocês Mas é Ainda não encontramos eles Porque na verdade Eu não vou nem me dar o trabalho De cortar isso As sete batalhas estão sendo tão rápidos Que Eu vou só deixar o auto on Me diz que não tem mais Ok Não tem mais Sete de experiência Nice Quase o panda Mas é No lugar Mais escondido de todos Saudades desse lugar Esse jardim aqui era muito bonito Em uma sala Completamente aleatória O Minera Irá ser ativado As chamas do Minera Solver Eu não sei essa palavra em português Eles estão Brilhando Sei lá o que os Minera Estão fazendo Mas é aqui Que nós vamos ter que lutar Contra o próximo Rider O Black One Black Rider O que eu falei em inglês? Eu não sei mais Nós existimos Para cuidar dos Minera Desde que tenhamos Minera Seremos inimigos naturais Eu sou o Black Rider E eu o julgarei Tua morte Está próxima Seu pecador Vamos lá Mais uma vez Outra batalha Contra mais um Rider E novamente Não é tão difícil A morte O aguarda Quanto Sua alma Pé Eu não li Mas é mais ou menos isso E aí ele invoca O Demon Que na minha opinião É o mais bonito Desse jogo Não Ele é feio pra caramba Eu sei Ele parece um Covid-19 Mas O design O design não A textura dele É extremamente bem polida E isso não só no remaster No próprio base Também era assim Eu me surpreendia com Eu não sei Talvez seja coisa minha Mas Eu ficava É O Sales De milhares de anos atrás Que não tinha noção nenhuma De design Já observava essas coisas E ficava Caramba Esse cara Ele é muito mais bonito Do que os outros Mesmo ele parecendo Um tumor Ambulante Mas É Nós vamos derrotar ele aqui Sem nenhuma dificuldade Mesmo em estratégia de sempre Fog Breath Raccoon Do Taroukaja Essa minha equipe Tá tão boa Que eu nem tenho intenção De trocá-la por um tempo Na verdade O Bafumeiro Tá sendo um pouco inútil Ele serve pra gente Poder dar o Sukukaja Aliás o Sukunda E Só Depois disso Nós não conseguimos mais Fazer nada com ele A não ser passar o turno E seria uma boa Se eu tivesse Sukukaja Pra próxima batalha Que eu ainda pretendo fazer Nesse episódio É Não sei se eu vou ter Mas Com certeza Holy shit Com certeza É uma boa Eu ter Sukukaja Pra próxima briga Porém Eu não acho que Eu posso contar com a sorte Tem um ponto de save Bem ali do lado Embora eu só tenha morrido Até agora nessa série Deprar o Matterer Eu não duvidaria Que eu morresse Nessa próxima luta Eu tô antecipando ela Enquanto eu luto Contra um cara Como se eu estivesse Ignorando completamente A presença dele Desculpa Black Rider É que essa batalha Ela literalmente acabou Ou não Caramba Droga Eu contava com um crítico Mas tudo bem Soul Divide Essa habilidade É um saco Ela divide sua HP Pela metade Como o nome já diz Mas É Não tem porque me preocupar Esses caras não tem Uma agilidade tão alta Ainda mais com 4 níveis de Sukunda E é por isso que eu preciso Logo de um Sukukaja Porque Sukunda não vai servir Por muito mais tempo Sozinho Nós vamos começar A tomar dano Dos inimigos Que eles vão ter Agilidades altas E Só o nível de Sukunda Não vai servir Pra gente Sem falar também A gente parece um anjo De novo Com duas aurelas Na cabeça Mas É Eu fico devagando Enquanto eu tô lutando Porque essas batalhas são Extremamente Eu não Não são scriptadas Mas parece que são scriptadas Porque É basicamente a mesma coisa O tempo todo Fog breath Depois Focus Então Buffs e debuffs Com o resto da equipe E aí o divine shot Essa habilidade Destrói o jogo Eu não faço ideia De porque que a Atlus Pensou nisso Porque que eles acharam Que seria divertido Fazer uma habilidade Extremamente roubada Em um jogo como esse Talvez seja Pra balancear ele Porque você Teoricamente deveria morrer Também Com a habilidade Fogo não é a solução Aqui Talvez o Berserker Esses caras tem resistência Física Eu tenho que me ligar Disso Eu não vou conseguir Eu vou tentar só usar O Hitwave Porque é a habilidade Em área Que eu tenho aqui Agora pra usar E um crítico Seguido pelo ataque Da Menon Yuzum Era o que faltava Só 5 mil De experiência Caramba Esse jogo tá de sacanagem Comigo Mas tudo bem É o Trust Uma ótima habilidade Pra se ter com ele E na verdade Eu tava contando Em ter ela Antes da próxima briga Porque Vocês vão ver A estratégia inteira Que temos feito Até agora Vai mudar um pouco Pra próxima batalha Próxima grande batalha Pelo menos Ela vai ser Um pouco mais difícil Então eu vou ter que Abusar de estratégias Um pouco mais Complicadas Pra executar E eu precisava Desse Helltrust A todo custo Com ele Enfim Vamos voltar agora Para o Hijiri Ei meu mano Como é que vai Agora que voltamos Para a Sakyusa Pra falar com ele Podemos ir Até a Mala Network Ver onde está o Samu É Você pode nos levar Cara Muito bem Falando nisso Diga para o Samu Não ficar muito tempo Lá Anotado Pode deixar Eu Espero não perder Essa anotação No meio de uma viagem Dimensional Que eu não quero cortar Porque essa animação é legal Só que ela fica Um pouco chata Às vezes Então por isso Eu corto nos vídeos Mas Pelo menos Pra ela entrar Na Mala Network Eu acho que ela Funciona muito bem E cá estamos Novamente Senhoras e senhores No meu maior pesadelo Mais labirintos Na verdade Eu diria que o meu maior pesadelo É quase isso Mas É sim O lugar onde a gente vai colocar Os próximos minerals Que nós estamos Coletando Você já sabe onde é O labirinto de a Mala É bem pior do que a Mala Network Na minha opinião Mas Pelo menos aqui É bem mais rápido Esse labirinto Eu Sei qual é o caminho Dessa vez Da última vez Que eu vim pra Mala Network Eu vim no Blind Porque eu queria Porque eu queria Ter a experiência De alguém Que se perde Jogando esse jogo Nunca mais me deixa Cometer esse erro Tá legal Eu Aprendi com ele Eu não quero repetir isso De novo Tem alguns itens Que vocês podem encontrar Indo pelo caminho errado Por aqui Nesses outros Que eu não fui Mas Pessoalmente Eu só quero ir direto Pro final do episódio O final do objetivo Porque eu mal vejo Hora de ver o Isamu Eu ouço uma voz Você já Encontrou o Isamu? Não Talvez ele esteja Lá na frente Quando você Encontrá-lo O terminal está Estranho Não Você não ouve Mais a voz Do Higiri Droga Eu não sei porquê Esse lugar é assim Mas olha só pra isso É tão bonito Cheio de espermatozoides Voando Parece um útero Enfim De onde veio isso? Vocês não vão Poder negar isso Não é? Literalmente Espermatozoides vermelhos Em todo canto Desse lugar Eu não sou o único Que enxerga desse jeito Acho que até A Atlas pensou nisso Enfim Nessa sala tem Uma alma Qual é Dos visitantes Hoje em dia? Aquele garoto humano Que estava andando Por aqui Há não muito tempo atrás Ele vive aqui Agora Honestamente Eu não ligo Pra quem vem pra cá Desde que mantenha Distância É Principalmente Um momento como esse Dona Ou dono Eu não sei Quem você era Importante Manter distância Mas Essa parte Chegado até aqui Tem um ponto de save Aqui e tem um ponto de healing Também Eu não sei se eu preciso Deles agora Eu acho que eu tô de boa Aqui por enquanto Mas Se vocês quiserem Vem aí Você quer mesmo continuar? Eu voltaria Se fosse você Disso até A sociedade Não me evitou Eu evitei a sociedade Eu não preciso De ninguém Ok mano Se você diz Bom pra você Mas É Esse cara Ele fala Igualzinho Alguém que nós vamos Encontrar Daqui a pouco E não é à toa Tem toda uma ligação Pra eles estarem Dizendo a mesma coisa Quer dizer Vocês ainda não sabem Mas vocês vão ver já já Assim que eu Subir essas escadas E Passar por essa porta Não tem muito sentido Esse labirinto Cara Toda hora Escada Porta E porta E porta Na frente de outra porta Enfim Pra cá Eu tinha que Era pelo oeste Eu acho que Eu acho que eu tô errado No meu mapa Quer dizer Tá dizendo que eu tenho que ir pro oeste Mas Eu tenho quase certeza Que não é Tá legal Só vão ter que Seguir os meus passos aqui Se eu tiver errado Eu corto E vocês vão seguir o passo certo Mas não É por aqui Tá vendo Eu escrevi errado Eu sou estúpido É só você seguir direto Pelo norte Que você chega Se eu não tiver Nenhum Rain no counter Nice Droga Eu vou manter ele Porque eu não mostrei nenhum É Eu não mostrei nenhum inimigo Aqui até agora Eu acho Então Pelo menos alguns Eu posso mostrar E esses aqui São Bem parecidos com o boss Que nós vamos enfrentar Daqui a pouquinho Mas Eles não vão ser Sequer perto De tão fortes Quanto aqueles caras É um saco Eu tenho que dizer isso Mas Eles vão ser Idênticos É Estupramente Estranho O design Dos bosses aqui Da Mala Network Eles são Todas essas fumaças Com rosto Esquisitas Que Eu já era Pro bafo mesmo A diferença é que Eles são muito fortes Como o boss Então vocês podem esperar Nossa senhora Cara Vocês podem esperar Que a gente vai se ferrar Contra eles Mas não Contra esses aqui Embora eu já ter perdido Dois imãs Eu Eu tô confiante Uh oh Não Eu tô confiante Ok Só preciso de um Bom Torneiro Bem dado aqui Nos dois de uma vez E Nice E agora eu posso Se ressuscitar Todo mundo Porque minha nossa Isso foi Sofrido demais No Por favor Faz a boa E ressuscita O bafo mesmo Saru Tarrico O bafo mesmo Que eu tenho que trocar logo Cara Ele tá nível 38 Nós já estamos nível 50 Agora que eu vi Então Eu acho que o bafo mesmo Já ficou um pouco pra trás Eu não gosto muito dele Por causa do Sukunda Mas eu quero trocar ele Por algum demon Com suco que haja também Isso seria muito útil Mas enfim Essa é a área final Onde nós É eu queria ter ido Pra esquerda Antes Eu fui pro lado errado De novo Para ser forte Você precisa ser solitário Filho da mãe Ele bloqueou a nossa passagem Ali na esquerda Tinha Alguns itens Que você podia pegar Na verdade só um O outro era uma armadilha Mas ainda se eu queria Ele era o Magic Mirror Muito bom os itens Por sinal Enfim Aqui na frente Tem uma sala de save E ok Agora estamos Good to go Porque bem aqui nessa porta Teremos o nosso último boss Aqui pra esse episódio E Eu tenho antecipado ele Já há um tempo É porque esse cara Ele é bem Ele é bem forte Eu finalmente encontrei Você Eu estava atrás de você Essa vez Eu vou matá-lo Pra valer Para minha alegria Morra Tá legal Eu sei que a ideia Desse cara É ele falar tudo errado E tal Mas Até que ponto Ele fala errado E até que ponto Foi uma péssima localização Eu não sei se ele É dublado Na verdade Eu acredito que não Mas se ele fosse Teria sido muito interessante De se ouvir Na dublagem do jogo Bom É a mesma coisa de sempre Fog Breath Pra diminuir a defesa dele Aliás O que é que eu tô falando A agilidade dele Seguindo por Sucunda Pra diminuir mais ainda E vamos destacar O quarto Sucunda Ainda agora Com o turno do Baphomet E assim Esse se torna Um Demon inútil Na nossa equipe Mas ele vai servir Pra gente passar A vez pro Demifind Então ninguém Que é inútil de fato Tower Kage agora Pra nos dar mais dano E Eu aprendi Uma nova mágica Eu vou comer você Eu não teria tanta certeza Cara Porque você não tem MP Para usar o Megiro Não aconteceu nada Eu não tenho poder Eu vou drenar você Tá legal Você não ia drenar Esse daí vai Mas eles estão errando O que é muito bom de se ver Porque pra essa batalha Você só vai querer usar o Fog Breath Pra caso eles raramente Tentem te atacar Ou tentem usar o Mana Drain Fora isso Você dificilmente Vai conseguir esquivar Da habilidade mais poderosa Desses caras E eu vou deixar como surpresa Pra vocês verem na hora Porque ela é assustadora Mas enquanto não Temos problemas com isso Enquanto eles ainda não usaram ela Ele tentou usar o real agora Não foi o Megiro? Por que eu tô tentando fazer o suspense Quanto a isso? É Não vamos deixar esses caras Usarem o Megiro Essa batalha Diferente das outras Tem que ser um pouco mais Bem pensada Porque tem muitos inimigos aqui Então eu não posso ficar Tomando o tempo Que eu bem entender Pra poder ficar Deixando o Demifind mais forte Com o Tower Card Deixando eles com pouca defesa Não Não temos tempo pra isso Eu tenho que acabar com eles O quanto antes E é por isso Que eu vou ficar focando Um de cada vez Porque eu não tenho habilidade Que dá muito dano em área E Com o Principality Eu tenho o Raccoon Eu tenho o Raccoon E eu posso curar Se eu precisar Eu não preciso curar Ninguém agora Eu não Teoricamente Eu poderia Diminuir a defesa deles Nesse turno Mas eu não vou fazer isso Porque Eu já deixei eles com O Raccoon o suficiente Eu tô com o Taroukaja também A ideia disso daqui É nós vencermos eles Com os buffs Que nós temos agora Isso vai funcionar Provavelmente não Que o Saruta Hickel Ele não é tão forte Quanto o Demifid Mesmo com o Foucas Então É Isso é um problema Mas Eu não vou deixar isso Me abalar Eu vou tentar ainda assim Manter minha estratégia De pé Deixar aquele ali Pra ser finalizado Pelo Saruta Hickel E só depender do Demifid Pra poder finalizar os outros Com o One Shot E isso é mal Eles tiraram o Raccoon da deles Que significa que Nós vamos ter que Aplicar mais debuffs neles Ou se quer Pelo menos Dar mais Sarukaja em nós E se o Saruta Hickel Não morrer Que ele tá quase nas últimas Tudo bem Como eles perderam Os seus Debuffs de Sucunda E o Raccoon também Eu tenho que aplicar tudo de novo E torcer pra que eles Não usem o Megiro Antes disso Porque O Megiro é uma das poucas habilidades Que você dificilmente Vai conseguir desviar deles Ela Eu não sei o que é Ela simplesmente acerta A maioria das vezes Então Eu não vou contar Com o desviar De um Megiro Por isso Então Que eu estou Com uma Magatama Que me dá mais vida Porque assim Eu pelo menos Consigo aguentar Mais do que só Dois Megiros Com sorte E com sorte Também Nós finalizamos Esse cara E conseguimos um crítico Que significa Que podemos usar O turno do Demifed Pra usar Outro O Source O Sarmel É muito rico Já era Ele era Parte da minha estratégia De derrotar eles Com o Focus dele Mas agora já é tarde demais Eu não vou nem sequer Tentar invocar ele de novo Vamos só curar com o Baphomet E Ver se eu consigo Finalizar esses caras aqui Eu vou tentar invocar Outro Demon aleatório Com o Baphomet Com o Backhand Call Mas até lá Estamos indo muito bem Eles não conseguem Mais usar dois Megiros O que significa Que Se eu não pisar na bola Devemos ter vencido essa batalha Os Megiros consomem dois turnos, então Não é extremamente roubado Como seria se Fosse o caso aqui, eles tem muita chance de castar O Megiro a esse ponto da batalha, mas Como vocês já viram, consumindo Dois turnos deles, isso não se torna Um grande problema pra gente, isso até que é Um pouco mais balanceado, pelo menos Quer dizer, em Notcher Uma skill forte que só consome Que consome, na verdade, mais de um turno Isso é novidade Enfim, back on call, só por garantia Pra termos um outro demon aqui, qualquer coisa Deve me fingir que ele tá com pouca vida E eu não quero ser o cara que vai se ferrar Com isso, então Eu vou curá-lo com o Biz Eu cheguei longe demais aqui pra morrer por Ser um pouco greedy Então, pronto, não tem mais como perdermos Mana drain agora Pode puxar o quanto de mana você quiser, cara Eu não ligo Talvez eu pisaco um pouco Porque eu queria usar ele ainda no final dessa doja Mas, divine shot Mesmo sem o focus Eu tô sem o focus Eu tava sem o focus, eu acho Mas ainda se é dano o suficiente Eu vou conseguir derrotar ele aqui no próximo turno Passando a vez e atacando com Eu vou ter que atacar com ele Posso dar uma media pra ele É mais seguro, digo Eu ainda tô com aquela pequena Aquele pequeno recém de tomar um crítico pra um ataque Seguido de um Meguiro e outro ataque Com o Demifind As chances são bem baixas Mas agora são impossíveis Depois que esse cara morreu É! Com isso nós vencemos a batalha Não tem como Em nenhuma chance Em nenhum universo De morrermos pra esse Meguiro E sequer tomarmos um crítico Seguido de outro Meguiro E isso nos matar Então, estamos bem aqui A única pessoa que não está bem É esse cara Que tomou um crítico na cara E perdeu a batalha 9 mil de experiência What the fuck? Eu podia jurar que essa batalha ia me dar uns 15 mil Pera, eu tô pensando errado Isso não me dava 12 mil no normal? Ou coisa do tipo? Ok Eu tô um pouco Esquisito agora No hard ele tirava menos experiência Ou era o contrário? Enfim, eu não sei Dois desses caras de novo Eu não sei se eu tô em condições de lutar contra vocês Pra falar a verdade, galera Oh fuck, não Não consegui desviar Ah Death Touch Isso não dá tanto dano Mas esses caras tem o Mamudone E eu não queria brincar com essas habilidades Mas vamos tentar Talvez seja uma boa chance De enfrentar novos inimigos E tentar recrutar eles pra mim Eu preciso só derrubar um Que pode ser difícil Porque esses caras tem resistência físico Mas ainda assim eu vou tentar E holo Não Não consegui derrotá-lo Droga Tá, talvez Zag Eu não sei se eles tem resistência Eu não sei se eles tem resistência a foco Eles provavelmente tem Não é? Pra tomar só 91 de dano A esse ponto do jogo Ou eu tô muito fraco Ou Eles realmente tem resistência Eu não me lembro agora Eu poderia usar o Trafury Pra poder fugir daqui Mas só por garantia Eu quero tentar Ah não Aí vem o Mamuron Ok Deixa pra lá Eu não quero mais brincar com vocês Eu desisto Vamos usar o Tornado E eu vou escapar com o Tetra Fury No turno do Psaka Eu não quero arriscar Eu queria poder vencer Pelo menos um deles Pra tentar recrutar Mas Vamos só jogar pelo seguro aqui Eu não queria nem arriscar Errar uma habilidade com o Baphomet E perder o turno E morrer Pro próximo Mamuron Tchau, tchau Essa foi a habilidade pra vocês 100% de garantia de escapar What the fuck Parece uma gelatina flutuante Hum Hum Vai direto ao ponto Cara Você Você Quer passar Ah Sim Entendo Hum 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 Você Qual é o seu nome? É Naoki Entendo Você é familiar do mestre Samu Conhecido Conhecido Melhor dizendo Hum 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 Você Solidão Você gosta da Solidão? Ah Não Você Não é bom Talvez Diferente Diferente do mestre Samu Hum Hum Será que você Consegue viver Por conta própria? O que a gente está falando agora? Esse ponto eu só quero passar por essa porta Será que eu posso? Fale com o mestre Samu Todos aqui vivem por conta própria Tira no fato de que todos estamos mortos e somos só almas penadas Mas Ah E ele desapareceu É Meio sus Ele ter chamado o Samu de mestre Por que será? Ou espera É por causa disso Tira no fato de que o mestre Samu Ah Você está bem cara? E Samu? Ei Naoki Há quanto tempo? Não sei se você está aqui para me ajudar ou para me machucar Mas de qualquer forma O Samu que andava naquele outro mundo está morto Já chega dessas besteiras para mim O que você vê diante de si É um novo Samu O verdadeiro mestre do poder de amá-la Para ser honesto com você Parei de me importar com as pessoas totalmente No momento que eu fiz isso Eu descobri exatamente o mundo que eu quero Do jeito que eu vejo Tem eu E tem todos além de mim Mas as pessoas nem sabem que eu existo Eles não se importam comigo E eu com certeza não me importo com eles também Para mim Isso não me deixa me sentindo vazio ou triste No fim Nós estamos no centro de nossos próprios mundos E não é assim que tem que ser Você não seria feliz Se estivesse em seu próprio santuário privado Onde você tivesse total controle de tudo E é isso que você ganha com o meu ideal O ideal de Musubi Musubi Não parece nada mal, não é? Mas seria bom ter um mundo para você mesmo Eu não sei Eu não saberia responder isso Eu aposto que você está andando por esse mundo vórtex Sem ter nada passando pela sua cabeça Vai continuar deixando o mundo te empurrar Como uma folha ao vento Talvez esteja na hora de chegar a uma decisão Se você passar um tempo sozinho Oh, é Esse foi o Samun para vocês Ele está um pouco diferente Ele deve ter feito alguma coisa no cabelo Ou coisa assim Eu não sou muito bom para reparar essas diferenças Mas é Parece que ele também já encontrou o seu ideal Assim como Assim como Tzakau E eu não sei vocês, mas Nós temos que escolher um desses dois malucos Ou então seguir o nosso próprio caminho Tem outros caminhos que você pode seguir É claro que eu vou mostrar todos para vocês, mas Eu acabei de ver o que aconteceu, Naoki Eu posso ir atrás dele Dessa forma você não se preocupa mais em estar em Amala É, isso seria bem útil, cara Porque eu odeio aquele lugar Desculpe, mas Eu não posso ajudá-lo agora Preciso me concentrar nisso aqui Se tiver algum lugar que queira ir Não me espere Ou então Por que não checa a Sakusa? Vai saber Talvez tenha algo novo que você ainda não viu Bom Eu tenho certeza absoluta que eu já ouvi tudo dessa cidade Cara, eu Estou aqui há alguns episódios já Mas bom Eu acho que eu posso terminar isso por aqui Vamos só confirmar se não tem nada por aqui A Sakusa Nada Tá tudo igual Tá tudo igual Na verdade Temos ainda mais coisa para fazer nessa cidade Acredite ou não Mas por hora Esse vai ser o vídeo Espero que vocês tenham gostado No próximo episódio Vamos continuar um pouco da história Irmos atrás do Butchumurider Que falta O Payrider Então é Coisa vai ficar interessante por aí Estamos chegando Estamos na metade do jogo Na real agora Então Ainda falta mais um tempinho Para chegarmos perto do seu arco final Mas as coisas já estão começando a tomar Uma proporção diferente De quando estava no início Com todo mundo chegando Seus ideais E tudo mais E Estamos começando a conhecer melhor Esse jogo E todo o universo Do mundo Vortex Enfim pessoal Espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistirem mais uma vez Obrigado aos membros de Phantom Thief Que apoiam esse canal De forma absurda Electric Power Pedro Pedra Poqueto Bruno Correa E Aldark E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau